Um Porsche que passou por uma transformação e está chamando a atenção nas redes sociais, isso porque o veículo de luxo foi adaptado para levar caixões. Um vídeo mostra um carro de luxo em um evento para empresas do setor funerário em São Paulo. Segundo o proprietário do veículo, assim que o carro retornar para o Paraná, ele estará disponível para todos os associados do plano funerário. Além do Porsche, a empresa responsável pela transformação já modificou outros veículos de luxo como diversas Mercedes-Benz C 180. E você, o que achou das transformações? 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 Obrigado.